Moradores do distrito de Calama, em Porto Velho, reclamam que estão sem água, estavam sem água quase uma semana. O diretor técnico da CAERD explicou a situação. Cerca de 450 famílias estão sendo prejudicadas com a falta de água no distrito de Calama. Problema que, segundo os moradores, já dura quase uma semana. O diretor técnico operacional da CAERD, Lauro Fernandes, explica que a empresa não tem responsabilidade pelo ocorrido. Ele relata também como que iniciou a situação. Nós notificamos a Energisa, isso em 2021 ainda, de que aquelas unidades consumidoras de Calama, Vista Alegre do Abunã, e também no distrito de Fortaleza do Abunã, não pertenciam ao acervo do sistema operacional da CAERD. Foi daí que nós solicitamos, através de ofícios, vários ofícios foram encaminhados à empresa Energisa, informando dessa situação, no sentido de que cancelassem o envio daquelas faturas, de acordo com o que está no próprio ofício que a Energisa fala, no 424, da DTO, da Diretoria Técnico Operacional, onde lá está consignado que a Energisa se abstesse de enviar essas notificações, essas faturas da CAERD e nós pedimos o encerramento, pedimos que eles encerrassem o envio dessas faturas para que não ensejassem transtornos ainda maiores. Foi quando a Energisa, eu entendo que de forma até equivocada, entendeu pelo desligamento dessa unidade consumidora que trouxe esse transtorno todo, quando na verdade a CAERD não pediu para desligar o fornecimento da Energisa. Nós pedimos para suspender, para não enviar mais as faturas em nome da CAERD, porque nós não temos juridicamente contratos dessas unidades consumidoras e poderia estar trazendo um certo prejuízo ao erário no tocante a faturas que não correspondiam à prestação de serviço da CAERD. Lauro Fernandes disse que o sistema de abastecimento em Calama é gerido pela administração local e a CAERD presta apoio operacional. Ele conta também que a empresa não recebeu qualquer documentação referente ao sistema ou licenciamento. Então, no nosso contrato de concessão com a Prefeitura de Porto Velho, que é o poder concedente, a CAERD de fato pode operar nesses distritos. Entretanto, até hoje, até o presente momento, não foram encontradas documentações de que a Prefeitura de Porto Velho tivesse passado todo esse sistema para que a CAERD pudesse operar, tais quais o licenciamento, outorga dos poços, para que a gente pudesse dar entrada em toda a documentação pertinente, até mesmo na própria Energisa, solicitando uma unidade consumidora para que a CAERD pudesse de fato operar e cobrar a contrapartida dos moradores daquela região, o que até hoje não aconteceu. O diretor reforçou ainda que foi realizada uma audiência judicial entre a Prefeitura de Porto Velho, Energisa e CAERD para tratar desse problema, que hoje está afetando o distrito de Calama. Ele destaca o que foi discutido e o que ficou acertado. Hoje, a nossa equipe operacional, o nosso presidente Cléber Sobrancalhão, encaminhou até o distrito de Calama, foi um helicóptero com apoio prestado ao governo do estado de Rondônia, para que, de forma muito célere, nós fizéssemos a substituição dos cabos que deram problemas lá, para que a Energisa fosse lá e fizesse novamente o restabelecimento da Energisa, da energia, o que foi que aconteceu hoje. Então, por volta das 10 horas da manhã, a energia já estava restabelecida, os cabos foram substituídos e o sistema lá começou novamente a bombear água para os moradores de Calama. Olha, ontem nós abordamos esse assunto aqui, vocês devem estar lembrados. O próprio doutor Lauro Fernandes foi quem usou a palavra como representante da CAERD e ele disse que a CAERD não havia solicitado o cancelamento de nada, da suspensão de nenhum serviço, da energia, do fornecimento de energia e assim por diante. Em nota, em nota, a Energisa deu outra informação, isso tudo ontem aqui no noticiário do SIC News. E eu acabei comentando o seguinte, olha, eu prefiro não fazer nenhum juízo, porque se a CAERD diz uma coisa e a Energisa diz outra coisa, se eu não vejo o documento, e aí falava o doutor Lauro Fernandes que eles haviam enviado um documento, mas o documento não apareceu ontem. E a Energisa diz que recebeu o documento, só que também não mostrou o documento. O que disse eu? Ó, eu não vou tomar partido disso, dizer quem está certo e quem está errado, porque eu não vi o documento. Agora, uma coisa eu sei, a população do Icalama está sofrendo, está sem água. E isso é o que não pode acontecer. Muito bem, hoje ao meio-dia, lá no papo de redação no rádio, eu voltei a falar nesse assunto. E eu comentei sobre isso, disse que havia o problema, quando a assessoria de comunicação da Energisa me enviou a nota de esclarecimento da Energisa e que eu acabei lendo no rádio e me dizendo que o sistema já estava ligado novamente desde as 10 horas da manhã. Muito bem. Diz aqui a nota de esclarecimento sobre o cancelamento de energia no distrito de Calama. Isso foi escrito pela Energisa. A Energisa informa que efetuou o cancelamento da unidade consumidora, número tal, 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 localizada no distrito de Calama, a pedido da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, conforme o ofício número 424, barra 2023. Olha só. Bom, eu li, para mim o assunto ficou encerrado, porque eu não imaginava que alguém da Energisa pudesse ter interpretado equivocadamente um documento oficial partindo de uma empresa governamental, uma autarquia, uma CAERD. muito bem, logo depois disso, do meu comentário, o diretor operacional da CAERD entrou em contato comigo pelo WhatsApp, me passando uma outra informação e me passando a sua versão e mais, me enviando, finalmente, o documento. Está aqui, ó. Está aqui o documento, no meu celular. Eu vou ver se eu mando aí para cima, para vocês poderem mostrar. Ou já está aí em cima. Se não está, eu vou mandar agora para vocês, para a gente poder mostrar o documento, que foi enviado pela CAERD para a Energisa. Mas o documento diz o seguinte, com nossos cumprimentos, vimos informar que algumas faturas estão sendo enviadas na titularidade da CAERD, sendo que essas unidades operacionais não pertencem ao quadro da companhia. Ou seja, é o que disse aí o diretor da CAERD. O sistema de água lá de Calama, ele foi implantado pela Funasa, que fazia muito isso lá nos anos 70, nos anos 80, até nos anos 90. Foi a Funasa que implantou o sistema de distribuição de água em Calama. E a administração disso ficou com a Prefeitura. Como disse aí, ficou com a administração local do distrito. Quem é que nomeia a administração local do distrito? A Prefeitura. Então, o administrador do distrito de Calama é que gerenciava todo esse sistema, até que em algum momento, e eu não sei exatamente o ano, a CAERD gentilmente, graciosamente, resolveu ajudar o distrito de Calama com produtos químicos e com até alguma manutenção. Ajudar o que não pode é a CAERD pagar uma conta que não é dela. É a mesma coisa. Você aí que está na sua casa, você recebe no seu nome a conta do vizinho. Quer dizer, a conta da casa vizinha sua, ao invés de ir para o vizinho, vem no seu nome. O vizinho gastou 500 reais de energia. Aí vem para você, no seu nome, o que o vizinho gastou. O talão vem para você. Uai, você não vai pagar, porque você não é o titular daquela conta. E mais, existe o problema da responsabilidade fiscal. Como é que a CAERD vai pagar alguma coisa que não é dela? E não existe um contrato entre CAERD e Energiza. A CAERD não pode pagar algo que ela não utilizou. Porque não está no nome da CAERD, não tem nada, apenas a conta veio. A CAERD, na verdade, não é agora que está reclamando. Porque no documento diz aqui, e eu li isso aqui no rádio, percebi isso aqui, que em 2021, a CAERD já havia se reportado à Energiza da situação que deveria ter sido modificada. Coisa que não foi. Olha só, em 2021, a CAERD já comunicava à Energiza que estava recebendo as faturas e era para que a Energiza trocasse a titularidade de quem está utilizando a energia da Energiza, que, obviamente, claro que tem que ser paga. Não há nenhuma dúvida disso, a Energiza está fornecendo o produto, tem que receber. Só que tem que receber de quem está usando, ou seja, a Prefeitura de Porto Velho. Aí vem de novo aqui o texto da CAERD, que alguém, alguém lá da Energiza interpretou errado. A Energiza, a CAERD, aliás, só está dizendo. Vimos informar que algumas faturas estão sendo enviadas na titularidade da CAERD, sendo que essas unidades operacionais não pertencem a nós. é a de Fortaleza do Abunã e a de Calama. E aí houve esse mal entendido e quem acabou pagando o preço foi a população de Calama. Evidentemente, e aí também é bom dizer que a Energiza seguiu algumas normas da própria ANEL. Então, nesses casos, ela tem que cortar a energia. Só que eu tenho certeza absoluta que, se esse assunto tivesse chegado efetivamente ao presidente da Energiza, aqui em Rondônia, o doutor André Teobaldi, eu tenho certeza que ele não permitiria cortar a energia que ajuda a fornecer água, a distribuir água para a população do distrito de Calama. Com certeza que não, a Energiza tem um trabalho social extraordinário. Depois se acertaria com a prefeitura. Há um outro documento aqui, olha aqui o que a CAERD diz, é um segundo documento, considerando que mensalmente são enviadas as faturas da energia, referente às unidades operacionais de Calama e Fortaleza, considerando que essas unidades não pertencem ao quadro operacional da companhia, considerando que a companhia de águas e esgotos presta apoio operacional, considerando que anteriormente foi informada a Energiza via carta em 2021, segue abaixo as unidades relacionadas para conhecimento e deliberação ao cancelamento de envio, cancelamento de envio à CAERD, as cobranças. Esse que é o pedido que a CAERD fez, é o cancelamento das cobranças, está aqui, as cobranças referentes a essas unidades consumidoras, e aí diz, Fortaleza do Abunã e Vila de Calama. Então a CAERD não pediu para cortar a energia, a CAERD pediu para parar de mandar a conta em nome da CAERD, que é o mínimo que ela tinha que fazer. Mal entendido, que espero que já, acho que já deve estar resolvido isso. A CAERD já, como disse aí o diretor, já resolveu alguns problemas que a administração de Calama tinha no seu sistema, a própria CAERD foi lá, a Energiza já religou a energia, e agora a Energiza vai ter que cobrar de quem de direito? O devedor das contas, que certamente deve ser de alguns anos para cá, e não deve ser pouca coisa. Mas enfim, salve Calama, que não merecia passar pelo que passou.